E isso eu não vou admitir que aconteça em nossos eventos, nem ele e nem cantor nenhum que for contratado por nossa empresa vai tratar mal ninguém que trabalha Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos voltar a falar sobre o caso Chicão dos Teclados Pra você que está acompanhando o canal sabe que mais cedo eu trouxe um vídeo aqui falando sobre o Chicão O que acontece rapaziada, ele foi fazer um show em Balsas no Maranhão nesse último fim de semana E ele se apresentou por completo, muito diferente do que os primeiros rumores que estavam circulando nas redes sociais Porém, quando Chicão estava saindo do palco, o contratante foi lá, subiu no palco, pegou o microfone e acabou falando inúmeras coisas sobre Chicão dos Teclados E aí Chicão dos Teclados também se pronunciou e no dia de hoje ele fez outro pronunciamento e não para por aí O contratante também veio a público e falou inúmeras coisas sobre Chicão Falou que ele não está mais no melhor momento, que o sucesso dele já passou, que Chicão é arrogante e tudo mais Eu vou mostrar pra vocês mais uma vez os dois lados da moeda Mas antes de me ouvir o conteúdo, eu gostaria de deixar aqui pra vocês um trechinho da nova música de trabalho da banda Forrozão na pegada do vaqueiro, que é a faixa Meu Sertão Essa música vem viralizando no meio do forró e em menos de um mês de lançamento ela já consta com mais de 100 mil visualizações Pois é rapaziada, essa é a nova música de trabalho da banda Forrozão na pegada do vaqueiro Os meninos que hoje tem sede em uma cidade do Pará, porém 50% da banda ali é do Maranhão Então assim, a banda é muito top, vale muito a pena você conferir Mas enfim rapaziada, primeiramente eu gostaria de deixar aqui pra vocês um trechinho do mais novo desabafo de Chicão dos Teclados Para logo depois você ver algo bombástico assim que o contratante acabou falando, vejam Fala minha galera, estou passando aqui mais uma vez pra falar sobre a festa de balsas Que festa que tem rendido, viu? Festa que tem rendido comentários muitos aí É, primeiramente gente, tá falando muito fake news, muita mentira, muita mentira Muita mentira e vai ser provada essa mentira Inclusive, vai lá processo, entendeu? Vai lá processo Pelo menos dois, um da minha parte e outro das pessoas que estavam lá no palco Que foram deformadas, né? A pessoa lá de balsas mesmo Conhecida, já entrar em contato com o advogado e tudo, vai lá no processo Esse produtor aí que tá se pronunciando falando em verdade e mentiras Ele vai responder o processo assim Primeiramente Cheguei na cidade Vou voltar De três, quatro horas da tarde Cheguei na cidade, uma hora da tarde Fui no hotel Não estava bêbado Primeiro disse que eu cheguei bêbado na cidade Fui no hotel Eu tinha recebido já um convite que eu recebo Sempre quando eu vou em balsas Da minha amiga Ela trabalha com procedimento de massagem e tudo Pra mim não, fazer uma massagem relaxante Fui lá Ela é prova disso que eu não estava bêbado Cheguei lá bonzinho Saí de lá bonzinho Comde ela pra ir pra festa E você vai pra festa e tal Vai pro palco lá, fica lá em cima Curte a festa lá do meu lado Lá, beleza Bom, estava bêbado Voltei pra hotel Fiquei no hotel Aí fui jantar Os garçons lá Tudo é prova Que eu não estava bêbado Me serviram Lá no meu nome lá Mas esqueci o nome do restaurante Mas bastante conhecido em balsa lá Comida muito boa Voltei pra hotel Inclusive tem uma criança Que foi lá no hotel Tirar foto comigo Mas o pai dele é mãe dele E estive aqui por volta de Dez pra onze horas E eles viram que eu não estava bêbado A criancinha meu fã lá Tirou foto comigo Os pais dele lá E eles são prova também Acho que eu não estava bêbado Que é mentira desse cara Que eu cheguei bêbado Na cidade que eu tenho Usando sem nada Quando foi doze horas Eu saí do hotel Doze, dois e dez Quando deu doze e meia Eu já estava lá Quando eu cheguei lá Eu fui informado Que não teria camarim Porque geralmente eu chego antes Meu horário era uma hora Pra atender o pessoal Pra tirar foto E quando eu cheguei Eu fui informado Que não teria camarim Eu fui informado lá Porque o pessoal Da minha produção Não me disseram Eu não sei porquê Se eu me tiro disso Não A gente ia deixar pra chegar Quando eles chegaram Que eles chegaram Depois de mim Da produção Ela me deixou pra chegar Bem em cima da hora do show Porque eu não tinha camarim Eu disse Beleza, tá bom Eu fiquei atendendo pessoas Num carro Porque eu fiquei no estacionamento E as pessoas Ficaram tirando foto comigo Inclusive tem relatos Eu vi uma senhora Chegou com as pessoas Depois que eu chegar Que meu tamanho quebrou Ela tava com a esposa dela Eu vou em casa Eu vou trocar É só você começar Pessoas que me viram Que eu não estava bêbado Pessoas que sabem Entendeu? Da verdade Inclusive foi e voltou E eu já tava lá esperando Quando eu tô lá Atendendo o pessoal Tirando foto e tudo É Eu ouvi o som De cara Esse som tá muito ruim Eu comigo Esse som tá muito ruim Inclusive a banda Tava tocando muito bom Repertório muito bom O cantor canta muito bem Mas o som não ajudava O som preso O som Só um grave E um agudo Não tinha médio Não tinha nada De caracas Velho Mas queria saltar Pra saltar Eu tava cantando antes Também muito bom Os caras são muito bons Aí o que acontece Eu já fui com aquilo Incucando Porque cara Muita gente na festa Muita gente E aí você vem Vou de cento e pouso quilômetros Estrada Você chega preparado Pra chegar ali E fazer um show Pra cima e tudo E aí você vê Que o som não ajuda Muita gente não vai entender Acha que é o cantor Que é ruim Não tô dizendo que eu sou bom Mas que você tem uma estrutura Boa Lhe ajuda Você tem uma estrutura boa Lhe ajuda A fazer um trabalho bom Qualquer profissional Gosta de trabalhar Num ambiente bom Trabalhar com o que é bom Com o instrumento bom Entendeu? E aí o que que acontece Quando eu subi no palco Microfone Dando a microfonia Tudo Eu peguei logo Sentei Gente Primeiramente Quero pedir desculpa A vocês Né? Porque vocês merecem Um som melhor Aqui Não tô dizendo Que o som do rapaz Não presta Mas pra isso A festa aqui Seria um som maior Um som de mais qualidade Né? Porque tem muita gente E o som não tá chegando O som não tá chegando Então Isso é irresponsabilidade Do contratante Né? Com vocês Entendeu? A gente chega aqui Pra parar Pra fazer um show Num ambiente bacana E tudo Que é a bebê de balsas Aí chega o som Não é compatível Com o tamanho da casa Com o tamanho do evento Entendeu? Então Eu falei Da minha profissão Também Que era pra ter verificado Isso antes Falei disso Isso aqui Tudo é um conjunto De erros Entendeu? E fui pra cima Fui tocar E toquei Não tinha retorno Tinha duas caixas Tipo caixa amplificada Um do lado Do outro Do outro Mas não tava funcionando Pro retorno Pra mim Aí eu tenho uma caixinha Que eu uso Às vezes pra ensaiar No quarto do hotel Eu mandei botar ela Foi que salvou A minha Eu me escutar Botei ela Era uma caixa Muito boa Pequena Mas é muito boa Aí botei ela Aí ficou o retorno Do teclado A minha voz nela E deu pra fazer o show Fiz duas horas Cinco minutos de show A pessoa tem a coragem De dizer que eu abandonei o palco Eu tava tocando Quando a produção Que trabalha comigo Eu acho que foi essa Disse Acho que o contratante Mandou encerrar Eu tava duas horas Cinco minutos de show Meu show é duas horas Totalmente consciente Não tava bêbado De jeito nenhum Todo mundo que tava na festa Viu que tava na festa Viu lá em Balsas Viu Fiz o show Tem uns vídeos tudinho aí Aí o cara dizendo Que ele tava embriagado No palco Não Eu uso o whiskyzinho Pra aquecer a minha corda local Entendeu Só Besteirinha Não é pra ficar bêbado Aprontando no palco Pra fazer uma besteira Entendeu E se eu tivesse Eu tinha aloprado Tinha aloprado lá Talvez Entendeu Eu falava Muita coisa Não Fiz o show No começo ao fim Quem foi pro show Viu Lá E parei na hora certa Eu tinha até passado Aí bem Eu disse Porque não tinha como Atender ninguém lá Que não tinha um local Pra ficar Eu disse E foi pro carro Quando eu vou ir pro carro Ele começa a falar Começa a falar Chamar de elemento Elemento desse Que não sei o que Que tal Que tal Fala um monte de coisa Chamou as meninas A menina lá Da estética lá De rapariga Não sei se ele tem Alguma coisa contra as mulheres Não sei Entendeu Mas ele vai responder Um processo Ela vai Botar ele na justiça Eu também vou Botar ele na justiça também Pra ele É tipo assim Tá denegrando Em minha imagem Dizendo que eu sou Alcoólatra Um monte de coisa E naquele Naquele momento lá Eu passei até por um momento Meio constrangedor Que é excitando O público Talvez até tentar Me agredir Fazer alguma coisa comigo Naquele momento ali Sempre que eu fiz Meu trabalho direitinho Fiz as duas horas de show A única coisa que eu fiz Foi Criticar o som Não o som em si Mas pelo ambiente Que ele colocou ali Aquele som daquele tamanho Que não era correspondente Aquele ambiente Entendeu E o som não chegava De jeito nenhum E a gente vem com trabalho Montado e tudo Pra fazer um bom trabalho Na hora Mas fiz o show Direitinho e tudo Mas a pessoa Não aceita Aplicar Acho que Ah, você vai chegar lá Você não tem direito A dizer nada Você não pode Porque muita gente Tá lá Ele não vai Ele não vai Ah, só que é o som Que é o nome Ele vai dizer Cara, o show Que Chico não presta Vixe, o Chico não cedeu Uma coisa E a outra Tem tudo isso Então, gente Foi justamente Isso que aconteceu E vai ser acionada A justiça Porque ele já gravou Outro vídeo Depois Já tá Esse pai A lei tá todo lado Os contratantes Que contratam A gente do Brasil Todo Estão se manifestando Que história é essa Para o Chico Que é alcoólatra Vai dar problema no show Não, gente Não é isso Entendeu O que aconteceu Foi que eu critiquei A organização A produção Desse evento Por não corresponder A altura Do tamanho do evento Que era E esse rapaz Tá aí Nas redes sociais Tentando denegrir A minha imagem Mas Deus é fiel Deus é fiel Entendeu Quem trabalha Com a verdade Prevalece Viu Obrigado, gente Um abraço Obrigado pelo carinho Pois é Como vocês viram Aí Chico Um dos teclados Fazendo outro Pronunciamento Sobre isso O que que acontece Rapazela Por que Chicão Fez esse pronunciamento Porque estava circulando Um vídeo Nas redes sociais Onde estava falando Que Chicão dos teclados Foi expulso do show E diferente também Do que estava circulando Nas redes sociais Que Chicão Não tinha feito A apresentação completa Sim Ele fez a apresentação Completa Reclamou sim Do som Onde segundo mesmo O som Não estava Da melhor qualidade Acho que isso é normal Qualquer artista Reclamar e pedir Desculpa Como Chicão Mesmo falou Que ele pediu Para o público Desculpa Por sonistar Daquela maneira E foi isso Que aconteceu E agora Eu vou mostrar Para vocês O ponto de vista Do contratante Ele também se pronunciou Dando sua versão Sobre o caso Paguei os 20 mil reais Como combinado De garantia Para o show Do cidadão Mas o mesmo Já chegou na cidade Cedo Bêbado Bêbado Repito Bêbado Dando trabalho Desde cedo Exigindo Coisas que não é De sua De sua índole Parece que o sucesso Cresceu A cabeça Subiu para a cabeça Sucesso esse que acabou Foi passageiro Passou O cidadão Não está Mais correspondendo As bilheterias Não só No show de ontem Mas nenhum show Que vem acontecendo Ultimamente Não está tendo mais público O suficiente Para se pagar Está dando prejuízo Em todas as cidades E ele só mostrou ontem Quem ele realmente é Mais uma vez Ele fez o que ele vem fazendo Em todas as cidades Que é chegar bêbado Bebendo Com mulheres Que eu acho que é o que ele Quer mostrar Não sei para quem Que é Que pode estar com mulheres E cachaça o tempo todo E fazendo feio O som Estava perfeito Para quem estava Desde o começo Da festa Sabe disso Quem estava Dentro da festa Acompanhou A festa começou Dez horas Com o pouquinho Dos teclados O som normal Depois Bismarck e Oliver Com banda Não era só Um cantor Com um teclado Não era um microfone Um teclado Era uma banda Completa tocando E o som Perfeito 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 Deixa eu mostrar Para vocês aqui Como é que foi A apresentação Do Bismarck Minutos antes Do cidadão Subir no palco Música Tá aí ó A apresentação Do Bismarck Vocês estão vendo O som Perfeitamente Funcionando Lindamente Aliás Está de parabéns O Bismarck Que foi A atração Principal da noite Depois do fiasco Desse rapaz Que a gente contratou Para vir fazer Feio O Bismarck Foi quem salvou A noite Fazendo esse show Esplêndido Que a galera Todo mundo que foi Gostou demais Da apresentação Em seguida Ele entrou no palco E o próprio O próprio cidadão Admite Que era o técnico dele Que não estava dando Conta de fazer o som Deixa eu mostrar Para vocês aqui É porque É porque É só ligando Olha Nas meninas Ele não ligou Esse som não Olha Ele está Então pessoal Aí está Mais que provado Para vocês O que aconteceu Antes disso Antes de começar A apresentação Falou um monte De besteira Queimando o som Queimando a organização Sendo que É a terceira vez Que a gente traz Esse rapaz Para a cidade Todas as outras Vezes foram Lotação A gente sempre Honrou com compromisso Pagamos ele Como sempre Como pagamos ontem E ontem Ele fazendo O uso De bebida alcoólica Como ele está fazendo Em todos os lugares E dando trabalho Para os contratantes Fez O que ele vem fazendo Em vários lugares Que é fazer feio Então foi isso Que aconteceu Ele começou o show Falando muita merda Muita água Queimando o som Queimando a organização Dizendo que A próxima vez Que ele voltasse em balsa Seria com uma nova Organização top Esse cidadão Mostrou a face dele O que ele vem fazendo Tanto que Até o empresário dele Já saiu fora Está todo mundo saindo Porque realmente A arrogância Resume Para finalizar Aqui Não vou me estender Muito mais Mas já deu Para todo mundo Entender O show aconteceu Normalmente As três bandas Se apresentaram Ele Fez o show dele Em tempo normal Tocou uma hora e meia De apresentação E no final Quando ele terminou Eu tive a obrigação Moral De ir lá defender Meus funcionários Meus colaboradores Que eu não vou aceitar Que ele Nem cantou nenhum Venha a Balsas Participar de evento nosso E destrate nossos funcionários E nosso público Como ele fez ontem Falando muita água Muita besteira Queimando Humilhando o pessoal do som E isso eu não vou Admitir que aconteça Em nossos eventos Nem ele E nem cantou nenhum Que for contratado Por nossa empresa Vai tratar mal Ninguém que trabalhe conosco Tá bom? Então eu quero deixar bem claro O que aconteceu foi isso O comportamento excessivo dele Foi por causa de álcool Tá? Não adianta ele se fazer De vítima agora Que o que aconteceu Foi isso Deus sabe o que faz E a hora dele Tá chegando Então é isso galera Pois é rapaziada Como vocês viram aí Uma polêmica muito grande Envolvendo o Chicão E esse contratante Da cidade de Balsas No Maranhão Mas enfim rapaziada O que vocês acham Disso tudo mesmo hein Vendo esse outro lado Da história O que é que vocês acham Vocês acham Quem estava certo Chicão nos teclados Ou o contratante Deixe aqui embaixo Nos comentários Pois seu comentário Ele é super importante Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Se você assiste até aqui Eu espero vocês No próximo abraço E até qualquer momento Tchau 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 Tchau